Parece que o sonho acabou para Eduardo Correia. Apesar de ter um físico muito condicionado, a estética deixa a desejar. De frente, o quadríceps de Eduardo está muito pequeno. Parece até mesmo do nível amador. Já de lado, ele se destaca. No entanto, ele não soube posar ou estava muito cansado. Dá uma olhada. A demora que ele está para encaixar nas poses. Veja. E olha a dificuldade quando ele for pegar os side triceps. Primeiro, o side chest. Bora, Eduardo. Muito boa essa pose de lado. E agora o side triceps. Veja. Muito difícil para o Eduardo encaixar essa pose. O Eduardo é muito bom. Ele é um guerreiro. No entanto, ele não tem mais o nível de um olímpia. Ele deve ficar entre vigésimo para mais. Ou seja, não vale a pena continuar competindo nesse tipo de campeonato. De costas, ele é muito bom. Mas o braço esquerdo, a lesão não se esconde. Está muito ruim. Está muito ruim.